A grande apreensão do entorpecentes foi realizada pela Polícia Militar no Vale do Aço. É outro princeso, né? Aí é outro princeso. Mais de 100 barras de maconha foram apreendidas durante uma ação policial na cidade de Patinga. É, o Marcos Lesta chegando. Ô Marcos, o Lucas falou que eles prenderam o princeso lá. Aí foi o quê, hein? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Bom, aqui também podemos dizer que foram dois princesos, né? Um de 30 e o outro de 32 anos. Esses suspeitos, né? Por essa grande quantidade de drogas que a gente pode observar aí nas imagens. Essas drogas, né? Elas estavam em um imóvel. Seria uma casa abandonada no bairro Iguaçu, aqui no município de Patinga. Militares chegaram, Nico, até essa droga por meio de denúncia anônima. A PM foi informada, né? Por meio de denúncia, de que esses entorpecentes estavam nesse endereço no Iguaçu e foram até o local. Assim que eles chegaram no imóvel, eles encontraram esses dois suspeitos, que eu disse, né? De 30 e 32 anos na entrada ali da casa. No interior, com a ajuda de um cão farejador, militares encontraram essa grande quantidade de drogas, que trata-se de 114 barras de maconha, 5 porções da mesma droga, 173 reais em dinheiro, também estavam ali junto desses entorpecentes. Dinheiro esse, possivelmente, utilizado por meio do tráfico. E duas motocicletas e uma faca, que também estavam no interior deste estabelecimento, também foram apreendidas pela polícia. Esses dois suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil, juntamente com todo esse material apreendido, Nico. Eu volto com você. É, Marcos, não sei se você me ouve bem aí, né? No seu retorno, mas, salvo engano, nessa semana que você contou de 160 barras que foram apreendidas, Marcos? Exatamente, Nico. A cada momento que a gente vai noticiando aqui no programa, no Balanço Geral, é ocorrência atrás de ocorrência dessas drogas que são apreendidas aqui na região do Vale do Aço e a polícia está aí em constante diligência atrás dessas pessoas, são suspeitos do tráfico de drogas aqui na região. E alguns são apreendidos, né, Nico? Outros, ainda a polícia fica à procura desses suspeitos aqui na região. Então, sim, são ocorrências que têm ocorrido com frequência aqui sim na região, viu, Nico? Eu volto contigo. Tá certo, Marcos? Depois você vai voltar aqui e pedir o Bebiano para colocar para nós lá, Marcos, a imagem do Lion, do cãozinho. Você e o Rodney levam uns biscoitinhos para o Lion lá, hein? O Lion é bom de serviço. Põe a foto do Lion aí, ô, Bebiano. Olha ele lá. Olha o vídeo, né? Foto não, vídeo. Olha o Lion aí. Ah, não. Olha lá. Farejou já era, irmão. Aí não passa nada, hein, Bebiano. Aí não passa nada, hein, Bebiano. Como é que era lá, Bebiano, a raça do seu cão lá? É um cão que gosta de água? Esqueci. Gol. Buda e Colin. É. Não, a gente gosta de animal de cães, hein? E esse aí é uma raça específica, adestrado, né? É. Paga-se caro, sabia? Para um treinamento de um cãozinho desse aí. No caso da polícia, ela tem uns... Eu não sou cachorro, não. No caso da polícia, tem um treinamento específico, né? Mas a gente, para ter um cachorrinho assim, adestrado, né? Ah, gasta-se muito. É, o dia que eu tiver um sítio bem grande, aí eu consigo arrumar um cachorrão desse aí. Top demais.